Tudo bom com vocês? Espero muito que sim! Bom, antes do vídeo começar, vai se inscrevendo aqui embaixo, dá seu like, não se esqueça de comentar o que é o show do vídeo. E, gente, se vocês querem que eu retribui vocês, se tipo, alguém caiu de paraquedas, retribui. Bom, vai lá que os comentários servem pra... não, não serve pra isso, serve pra outras coisas, mas vai lá, vamos nos ajudar. Eu dou like, eu comento, eu faço tudo o que vocês quiserem. Para o vídeo, tá? Não vamos confundir assim. Então vai lá, comenta se você chegou aqui de paraquedas e quer que eu te ajude, não sei. Eu vou lá e vou se fiar, tá? Então é isso, pessoal. Sem delongas, vamos para o vídeo. Hoje o assunto é sobre mudança. Galera, então, é... Bom, esse assunto é relacionado a, tipo, eu mudando de alguma coisa e tal. E eu acho que quem assistiu esse vídeo, pra quem é inscrito faz tempo aqui no canal, deve estar pensando que ou eu vou mudar de canal, ou eu vou parar com o canal, ou eu tô fazendo mudanças no canal. Não, galera, não é no canal que eu vou fazer mudança, entendeu? Eu vou fazer mudança realmente na minha vida pessoal. Bom, pessoal, eu vou estar mudando de city... cidade, né? Pra quem entendeu esse city aí. Sim, eu vou mudar de cidade. Não tinha, é, tipo, muita gente que tava sabendo do canal. Só sabe, eu acho, quem me conhece na vida real. Porque fora da vida real, acho que ninguém sabia. Eu resolvi contar pra vocês, porque como eu quero deixar vocês por dentro de tudo, eu não quero que vocês, tipo, de uma hora pra outra vejam eu numa paisagem diferente. Tipo, daqui uns dias, eu não vou estar mais nessa paisagem. Não, não é bem assim não, viu? Bom, vamos para quem interessa o vídeo, porque eu tô enrolando aqui, enfim. Ah, bom. Então, vamos lá, pergunta. Por que você vai mudar de cidade? Então, galera, eu vou mudar de cidade por causa de negócios. Não é que eu vou trabalhar, tá? Porque eu só tenho 12 anos de idade. Não vamos confundir a coisas, não vamos. Mas eu vou ter que mudar, porque... Galera, eu tive que pausar aí, de repente, porque minha mãe entrou ali pra me ouvir alguma coisa, mas enfim. Bom, galera, eu vou mudar de cidade. Por quê? Porque, assim, é mais ou menos assim, tem uma pessoa da minha família. Eu não vou contar muito sobre a minha vida pessoal, porque eu acho que não é algo de eu ficar, tipo, expondo aí nas redes sociais. Porque houve uma oportunidade de trabalho pra uma pessoa daqui da minha casa. E aí, a pessoa tinha que vender uma ração, né? Tipo, é uma fábrica que é a Magnus. É uma fábrica, né? A Magnus é onde vende rações pras pessoas, pras cidades, assim. E, tipo assim, a pessoa aqui da minha casa, ela virou revendedor desses produtos da Magnus de cachorro. Eu não sei se é só de cachorro, vou saber. Acho que é de gato também. Mas, enfim, aí, toda vez que ele vai vender, ele tem que vender lá em Predeiro. Bom, aí, por causa disso, eu... Aí, por causa disso, eu não. Aí, por causa disso, tipo assim, gastava muito. Todo dia tem que sair daqui de Badiuguaçu, que é a minha cidade, por enquanto, pra ir lá em Predeiro, que é a minha cidade futura. Aí, a gente tem que mudar pra economizar. Aí, tipo assim, a gente vai se mudar e eu tô, tipo assim, um pouco ansiosa e um pouco feliz. E um pouco não muito feliz, um pouco nervosa. Nossa, você tá feliz, você não vai sentir saudade. Gente, então, assim, tudo bem que, assim, eu tinha amigos aqui e tal. Só que, tipo assim, gente, quando eu mudei de cidade, quando eu a vi, assim, no dia que eu sabia que eu ia mudar de cidade, eu descobri várias amizades falsas. Que são aquelas famosas amizades que, tipo, são amizades que não... Que não nos faz bem. Eu descobri várias pessoas que, depois que eu falei que eu ia mudar de cidade, já desapareceu do meu mundo, entendeu? Então, assim, eu fiquei um pouco de feliz porque eu desmascarei essas pessoas. Mas, eu tô, tipo assim, mais ou menos aquilo, né? E também porque, assim, no meio do ano eu vou ter... Não, não é no meio do ano, assim, é no fim, mais ou menos. Estamos já no terceiro bimestre. Eu vou ter que me transferir pra outra escola em outra cidade. E eu tô, tipo assim... Meu Deus, eu vou morrer aqui. Vou morrer, vou morrer. Me ajude. Sério, eu tô, tipo assim, e pior ainda no meu pensamento. E eu acho que não é nada fácil pra ninguém. Principalmente pra quem vai mudar de cidade e vai ter que mudar de escola também. Então, não é nada fácil, não conhece ninguém. Eu, por exemplo, não conheço ninguém de lá e eu vou ter que me mudar, me mudar. E de escola de tudo, entendeu? Até de casa. Sério, tipo, eu não vou lá, eu não vou mais morar em casa. Eu vou morar em apartamento. Residência, prédio. Como vocês preferirem dizer, tem três prédios grandes lá. Com 24 andares, 12 andares. Não sei. Eu vi lá no, no sobe e desce lá, o elevador. E tava lá 24, 12 andares, não sei. E eu vou morar no segundo andar. E, tipo, eu queria morar no último. Porque eu acho que, assim, todo mundo que gosta de descer e subir no elevador, sempre gosta de, tipo assim, ficar bastante tempo no elevador. Eu, por exemplo, queria ficar no último pra toda vez demorar um pouco lá no elevador. Porque se agora o elevador parar, aí ferrou tudo. Principalmente pra mim que gosta de sozinha, me arriscar, né? Aí ferrou a escola. Aí, pra quem fala, que dia que você vai? Nossa, tô curiosa agora. Eu vou no dia 8 de agosto e já tá chegando. Não tá bem que chegando, mas tá bem perto. Já tamo quase em agosto. Tipo, falta pouco pra agosto. E, tipo, 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 eu tenho uma mania de ficar falando, tipo, toda hora, mas beleza. E aí, eu tô ansiosa, mas mesmo, 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 pra... Eu tô mesmo perguntando na minha cabeça se eu vou fazer amizades. Como adulto, quanto criança, quanto adolescente, quanto adolescente, quanto jovem. Acho que todo mundo pensa a mesma coisa. Tipo, será que eu vou ter uma boa impressão diante das pessoas? Eu acho que boa impressão não é algo que a gente tem que se preocupar. Porque a pessoa não pode só olhar pra gente e achar. Nossa, essa daí tem nariz empilhado. Nossa, essa daí é falsione. Nossa, essa daí é mentidaça, sabe? Aquelas acessões mentiras. Eu, por exemplo... Eita, carro! Eu, por exemplo, já tive mal impressão das pessoas. Sim, eu falo, só que eu faço a mesma coisa. Então, vai entender. Enfim, eu acho que muita gente fica preocupada com o negócio de amizade. E eu, por exemplo, já senti mal impressão de alguém. Eu sei, isso daí é uma coisa errada. Mas, tipo, eu não sei. Eu acho impossível olhar pra uma pessoa e no meu cérebro tá pensando alguma coisa dessas pessoas só por ver ela, entendeu? E olha, eu não sei. Mas, muitas das vezes, o que eu penso sobre essa pessoa, eu tô certa, exatamente. Então, assim... Mas, nem a todas as vezes. É óbvio que eu nunca vou acertar. Eu não sou vidente pra, tipo, olhar pra pessoa, dar na cara e falar Essa daí é super legal. Essa daí é da zoeira. Essa daí é a das minhas, sabe? Tipo, eu não posso. Eu não tenho como eu pensar isso porque eu não conheço a pessoa. Assim, por exemplo, a minha melhor amiga, ela... Eu já pensei algo sobre ela, entendeu? Então... Antes de eu conhecer ela, eu pensei assim, essa daí é mentida. Mas, não. Ela é ao contrário. Ela é super legal. Ela é super a minha. Principalmente isso. Esqueci de dizer. É... Das minhas amizades verdadeiras, eu vou sentir muita falta. Muita. Se não tem noção. Então, assim, tô... Vou sentir muita falta delas. É... E é isso, gente. É mais ou menos isso que eu fui comentar hoje pra você. E eu... O vídeo vai ser curto porque eu vou ter que tomar banho agora. E... Enfim, galera. Hum... Assim... Se no dia a dia, 8 de agosto, der pra mim gravar, até lá as aulas já vão estar começando. Já começaram. Então... Eu vou estar perdendo a aula. Que legal. Não. Eu fico muito preocupada quando eu perco aula. Sério. Eu penso. Nossa, eu vou perder mais. Então, assim. Eu não sei se dia 8 de agosto eu vou gravar, fazer vlog, essas coisas aí. Tá? Mas, se der, eu gravo pra vocês. Tipo... Eu vou fazer um mini vlog no máximo. Eu vou tentar fazer pra vocês. Por quê? Ai, ó. Acabou de passar. Legal, ônibus. Vai, passa. Amém. Tá. Então, dia 8 de agosto eu vou tentando aí gravar pra vocês. Mas eu não tenho certeza se esse vídeo vai sair, tá? Não prometo nada. Porque sempre quando eu prometo, eu acabo dando uma enroscada pra cumprir, tá? Então, é isso. Se você parou que tá tudo bagunçado aqui, o cenário tá horrível, meu cabelo tá todo bagunçado, gente, não repare. Porque assim, aqui é assim mesmo. Se os carros, os benditos carros te atrapalharam, também não repara. A blusa do Brasil, não reparem nada, entendeu? Só na minha voz aqui, focando no meu rosto. Então, é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e... Falou!